Galera, vocês estão ligados daquelas ideias que a gente tem do nada e completamente aleatória? Então, hoje foi meu dia e eu pensei em juntar então Bolsonaro junto com Lula e uma imagem só. Não foi uma boa escolha e o resultado também é a pior parte, mas eu espero que vocês se divirtam aí também junto comigo. Galera, deixa aí também o seu like e o seu comentário, não precisa falar nada sobre Lula e Bolsonaro, deixa os caras ferver lá e a gente conversa aqui mais sobre arte mesmo. Here we go! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por Quintal